Música Presidente da Comissão Nacional de Eleição José Agostinho da Costa Belo Rateten, Campanha Eleitoral Nebemak Halau Besik, Semana Ida e Território Larantomak, se não consegue resistir a caso do crime eleitoral Ramutu Xanulu e o município de Viqueque, Bokou, Nomano Fahim. Também, se não fosse para o Partido Político Xirahotu atu cumprir regras na campanha Belelau José Su. O que resulta é que nós não nos enxerguemos, e nós vamos nos enxerguemos a campanha, e nós vamos nos enxerguemos equipamentos para o Partido Xirahotu. Nós nos notificamos, nós vamos nos enxerguemos para o Partido Xirahotu. E nós vamos nos enxerguemos o que nós vamos nos enxerguemos, nós vamos nos enxerguemos o que nós vamos nos enxerguemos. Se não é a parte de uma partida, nós vamos nos enxerguemos o que devemos nos enxerguemos. A democracia é a opção da ANESA, a ANESA e a FATICERA, a Bela Bela usa o atributo da campanha. E não é a partir do todo, nós temos a CNRT, nós temos a Fertilí, nós temos a PED, mas a partir do todo o uso para manter a estabilidade, fiar as regras no meio, respeitamos as regras. as regras no andamento, a Guerraジャão que se transformam em um local. A campanha eleitoral que vai vir lá para clarity é todo dia. Tito Silva, Emrein Senamartins, NGMN.